Algo tão sofisticado, não pode ser apenas visto, deve ser apreciado. Assim como o vinho raro, o Pinot Noir é um empreendimento para quem aprecia bom gosto e requinte quando o assunto é investir ou viver bem. Apartamentos com um ou dois quartos, sendo um suíte, até duas áreas de estacionamento, área de lazer completa e localização privilegiada. Próximo à Praça Lions, Pinot Noir, safra especial Delmar. Aprecie o sabor de viver bem. Vendas Márcio Raposo. Vendas Márcio Raposo.